Música Campanha contra a paralisia infantil começa no sábado. 13 milhões e meio de crianças devem tomar a vacina. E mais 4 milhões de estudantes já se inscreveram no Enem. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Música Começa oficialmente a Rio Mais 20. Presidenta Dilma abriu o Pavilhão do Brasil na Conferência das Nações Unidas. O meio ambiente não é um adereço. O meio ambiente faz parte da visão de incluir, da visão de crescer. Pavilhão Brasil vai mostrar aos participantes da Rio Mais 20 Experiências brasileiras de sucesso na promoção do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e preservação ambiental. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A partir de hoje a Rio Mais 20 é palco de encontros para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável dos próximos 20 anos. O desafio é garantir o equilíbrio econômico, social e ambiental. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Pois é, agora é para valer. Começou aqui no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A presidenta Dilma Rousseff veio ao Parque dos Atletas, que fica aqui perto do Rio Centro, onde estamos. Ela participou da cerimônia de abertura do Pavilhão Brasil Rio Mais 20, um espaço que mostra a evolução do desenvolvimento sustentável brasileiro e divulga as políticas públicas, como, por exemplo, o cultivo sustentável de alimentos. As frutas foram produzidas por comunidades tradicionais e pequenos agricultores atendidos pelo plano de promoção dos produtos da sociobiodiversidade, que facilita o acesso ao crédito e a assistência técnica. O algodão naturalmente colorido também garante renda para famílias e cooperativas do Nordeste e, além disso, traz benefícios ao meio ambiente desde o plantio até a produção dos tecidos, porque não precisa de corantes, que geram resíduos e consomem grande quantidade de água. As experiências reunidas aqui no Pavilhão Brasil são práticas brasileiras que promovem o desenvolvimento sustentável, um conjunto de ações que estimulam a economia com inclusão social, para que todos se beneficiem dos resultados, e com preservação do meio ambiente, para que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais. A inauguração do Pavilhão Brasil foi a primeira atividade da presidenta Dilma Rousseff na Rio Mais 20, que teve hoje as primeiras reuniões preparatórias. Na cerimônia de abertura, uma apresentação do Grupo Aruanda, que reúne jovens de vários projetos sociais. Na cerimônia, a presidenta Dilma disse que o pavilhão vai mostrar ao mundo que, no Brasil, o desenvolvimento sustentável já é uma realidade. Este espaço do Pavilhão Brasil é um espaço onde todos poderão conhecer algumas das realizações e dos avanços do nosso país, em termos de crescimento econômico, distribuição de renda e inclusão social. sempre com uma imensa capacidade de buscar e com uma grande consciência de que é necessário, ao fazer tudo isso, integrar o meio ambiente em nossas ações. O meio ambiente não é um adereço. O meio ambiente faz parte da visão de incluir, da visão de crescer, porque, em todas elas, nós queremos que esteja integrado o sentido de preservar e de conservar. A presidenta disse ainda que o respeito ao meio ambiente não pode ocorrer somente quando a economia vai bem. Dilma Rousseff afirmou que a mensagem da Rio Mais 20 deve ser de inclusão das populações e deu as boas-vindas aos participantes da conferência. Sejam bem-vindos, governantes, técnicos, empresários, pesquisadores, estudiosos, ativistas e ambientalistas. Apreciem o Pavilhão Brasil. Sintam-se em casa em nosso país. E sintam-se absolutamente em casa nessa cidade, mais uma vez, que mostrará ao mundo o quão maravilhosa é. Muito obrigada. Também começaram hoje, na Rio Mais 20, as negociações entre representantes de várias partes do mundo para definir em documento medidas para o desenvolvimento sustentável. Esse material vai ser analisado por chefes de Estado no final da Conferência das Nações Unidas. Até sexta-feira, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável está na fase em que acontecem reuniões de representantes governamentais para negociar os documentos a serem adotados no fim da Rio Mais 20. Nesta etapa de preparação, entre outros temas, está em debate a criação de um fundo coletivo formado por 77 países em desenvolvimento mais a China, para promover o desenvolvimento sustentável no mundo. Pela proposta, o fundo de 30 bilhões de dólares por ano vai facilitar a implementação dos compromissos e responsabilidades assumidos pelos governos participantes da conferência. O fundo é uma proposta do grupo dos 77, que é o grupo dos países em desenvolvimento, que poderá ou não ser adotado, mas a par disso, seja ele adotado ou não, nós temos que ter muito claro como será o tratamento dos meios de financiamento, da transferência de tecnologia e da capacitação. Isso é fundamental. Apesar de reconhecer que a crise econômica internacional pode ter impacto sobre o financiamento de ações acordadas no fim da Rio Mais 20, o governo brasileiro aposta no potencial da conferência para debater e solucionar questões a médio e longo prazo. Olha, esse aqui é o Parlamento Mundial Universal, onde estão representadas as 193 nações do mundo. Então, é aqui que a gente tem que dar o recado que a construção do desenvolvimento sustentável tem que ser de forma inclusiva. O G20 são as 20 principais economias do mundo. Claro, elas têm que assumir a sua parcela de responsabilidade, podem conversar. Mas é aqui que você vai ter realmente um ambiente inclusivo para falar do futuro da humanidade. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a possível ausência de lideranças mundiais a Rio Mais 20 na próxima semana não vai afetar a mobilização em torno do desenvolvimento sustentável. Nós temos mais de 100 chefes de Estado e de governo confirmados. Novamente, tem o problema de divulgação de número por causa de segurança. A própria Nações Unidas recomenda isso. E temos quase todos os países das Nações Unidas representados aqui em delegações de alto nível. Aqueles que não são chefes de Estado, chefes de governo. O que é importante é que nós estamos trabalhando duramente hoje, que começou a última fase da negociação do documento, para termos uma declaração política, uma declaração da conferência, que vai marcar a Conferência 1 a 20, uma conferência de partida para o futuro. Bom, esses são apenas alguns exemplos das ações do governo federal. Mas até o dia 22 de junho, o Rio de Janeiro será tomado por uma série de atividades. Vamos então ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no pavilhão 3 do Rio Centro. Então, Ana Gabriela, qual a agenda para esta quinta-feira? Boa noite. Boa noite, Renata. As atividades vão estar espalhadas por vários pontos da cidade. No Museu de Arte Moderna, uma grande instalação foi montada para que o público tenha acesso às informações sobre o bioma cerrado e a importância da sua preservação. No Hotel Otton Palace, em Copacabana, é a juventude que vai se reunir para dialogar e trocar experiências sobre educação em sustentabilidade. E também começam amanhã os Jogos Verdes Indígenas, com a presença de 400 índios brasileiros e mais de mil estrangeiros. Eles participaram da edição da Rio 92 e voltam agora para praticar os esportes típicos e tradicionais das tribos. Bom, a abertura vai ser no campus da Fiocruz, Mata Atlântica, em Jacarepaguá. Bom, e hoje começou também uma grande exposição lá no Piermauá, no centro do Rio. Eu visitei um espaço todo dedicado a mostrar como inovação e sustentabilidade podem e devem caminhar juntas. Uma iniciativa que é um exemplo é o barco solar. Vamos conferir agora na reportagem. Nada de diesel, gasolina ou outros combustíveis fósseis e poluentes. Esse barco, desenvolvido com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, vai ser totalmente movido por energia solar. O teto da embarcação possui 18 painéis que captam a luz do sol e transformam em energia. A capacidade é para 22 pessoas e o barco está prestes a entrar na fase de teste para ainda esse ano atender a comunidade ribeirinha de Santa Rosa, no Pará. Esse barco vai funcionar como um ônibus escolar. Ele vai ao redor das ilhas próximas a essa comunidade que fica ao lado de Belém do Pará buscar as crianças nas suas residências para trazer para uma escola. Então, aqui a gente funciona exclusivamente com a energia solar, que essa energia é armazenada em um grupo de baterias que fica dentro da embarcação e essa bateria movimenta um motor elétrico. Então, a gente não lida nessa embarcação em nenhum momento com combustíveis fósseis. Apenas a energia solar. Essa é uma das atrações da exposição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou hoje no Pierre Mauá, no centro do Rio, e é parte da programação da Rio Mais 20. A ideia da feira é um pouco essa, de aproximar esse aspecto do desenvolvimento científico, do público mais amplo, e mostrar que isso é parte do nosso dia a dia e vai ser cada vez mais no futuro. É uma verdadeira imersão nos biomas do Brasil, passando pela Amazônia, Caatinga e todos os outros, sempre de forma muito interativa com o uso da tecnologia. Para aqueles que gostam de tecnologia, tem muita tecnologia aqui, tem várias coisas legais, eu estou gostando muito. É preciso conscientizar desde pequeno, porque eles é que vão fazer essa transformação, essa mudança tão necessária para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta, e eu acho muito importante essa exposição aqui. Um mapa gigante com todos os biomas chama a atenção até dos pequenos. Esse outro espaço simula a floresta amazônica, com direito aos sons da natureza. E basta apontar o tablet em direção à floresta para localizar as espécies mais comuns. Por aqui tem muitos jovens engajados e conscientes na questão do desenvolvimento sustentável. Esses dois estudantes de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, compuseram um rap para Rio Mais 20. Vamos saber como é que surgiu essa ideia dessa letra. Vimos o mundo como estava, então nós pensamos, então nós temos que alertar as pessoas do erro que elas estão cometendo, de acabar com a nossa natureza, que Deus fez sim para nós mesmos usarmos e não acabarmos com elas de um jeito ou de outro. Então dá uma palinha para a gente. Senhores, as geleiras estão acabando e com isso o mar só vai aumentando. Isso não pode ser discutido num pano alto central, eu vivo na natureza, eu mostro que é real. Eu vi no jornal foto do mundo inteiro, o lixo que você joga hoje entope os bueiros. As bebidas e o cigarro em cima da mesa, aqui na terra a humanidade versus a mãe natureza. Árvores e plantas estão sumindo, por causa da queimada nosso ar está diminuindo, por causa de você a natureza está sumindo. E se você quiser acompanhar a programação da conferência, é só acessar o site da Rio Mais 20. Voltamos então aos estúdios da NBR em Brasília. Renata? Renata Soares, muito obrigada pelas informações. Boa noite. De olho na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, o estado do Rio de Janeiro vai receber mais de 3 bilhões de reais para obras de infraestrutura. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. É o maior empréstimo já concedido pelo Banco do Brasil a um estado brasileiro. São 3 bilhões e 600 milhões de reais destinados ao Rio de Janeiro. A cerimônia que aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini e do governador Sérgio Cabral. Os recursos para o Rio de Janeiro vão ser utilizados na melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana. Vão ser beneficiados municípios da Baixada Fluminense, estradas estaduais, a região serrana, que no ano passado sofreu com as fortes chuvas, enchentes e a própria cidade do Rio de Janeiro. A prioridade dos investimentos vai ser para obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Os recursos para o Rio de Janeiro serão investidos no Programa de Melhoria da Infraestrutura Rodoviária e Urbana e da Mobilidade das Cidades, o ProCidades. No total serão 14 projetos. Para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, vão ser construídos centros de eventos nas cidades de Paraty e Cabo Frio. Na zona norte do Rio, em Ramos, o dinheiro vai custear a construção de estruturas prisionais para ampliar a segurança durante os Jogos. Já na Barra da Tijuca e Jacaré-Paguá, que ficam na zona oeste do Rio, o investimento será usado na recuperação ambiental dos lagos da região. Com os recursos, também vão ser criadas duas novas linhas de metrô ligando as cidades de Niterói a São Gonçalo e os bairros da Barra da Tijuca a Ipanema, na capital carioca. O investimento no ProCidades e em saneamento é um investimento simbólico desta parceria, incluir e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o Brasil vai continuar investindo, gerando emprego e adequando as taxas de juros à realidade do país. O governo não vai parar de fazer todo o possível e impossível para ter uma ação anticíclica diante da crise. Quando eu disse no passado que nós tínhamos alguns problemas e eles tinham de ser solucionados, e entre eles apontei a taxa de juros, eu não tenho e nem terei jamais a pretensão de reduzir taxa de juros por decreto. Agora, eu tenho e terei a pretensão de discutir com a sociedade, para o meu país falar a verdade. Não há razão técnica, não é política, não há razão técnica para manter as taxas de juros que o país veio mantendo ao longo dos anos. Mais de 24 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe este ano. O número representa 80% do público-alvo, formado por idosos, crianças, gestantes, profissionais de saúde e populações indígenas. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 18 estados e o Distrito Federal atingiram a meta de proteger 80% do grupo prioritário. E crianças de até 5 anos devem ser vacinadas no próximo sábado contra a paralisia infantil. O último caso registrado da doença no Brasil foi em 1989, na Paraíba. Mais de 300 mil profissionais de saúde devem participar da ação, que vai contar ainda com 42 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. No próximo sábado, os pais têm o compromisso de levar seus filhos de até 5 anos de idade em um dos 115 mil postos de vacinação espalhados por todo o país para vacinar as crianças contra a paralisia infantil. O Ministério da Saúde distribuiu 23 milhões de doses da vacina oral. Os pais não devem esquecer a caderneta de vacinação. As coberturas das campanhas de vacinação têm sido um sucesso. Contra a paralisia infantil, por exemplo, nos últimos 10 anos, tem alcançado coberturas acima de 95%. Por isso, a doença não é registrada no país há 23 anos. No ano passado, a campanha contra a paralisia infantil teve a cobertura de mais de 97%. A meta este ano é manter essa cobertura. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 14 milhões e 150 mil crianças, mantendo as metas de cobertura, que são metas históricas em relação a polio. A partir do segundo semestre, as crianças irão tomar a primeira dose a partir dos dois meses de forma injetável. E os reforços continuam com a vacina oral. A grande novidade, como o Ministério da Saúde desenvolveu um tipo de vacina que junta cinco vacinas em apenas uma picada, nós vamos poder introduzir também, através da picada, um tipo de vacina para a paralisia infantil. Mas nós vamos continuar essa campanha de mobilização com a polioral no primeiro semestre, porque ela tem esse efeito benéfico para toda a população, que é inundar o ambiente com o vírus vacinal e, com isso, impedir a reintrodução do vírus selvagem. Começa na próxima semana o prazo para inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior. Os estudantes podem se candidatar em até duas opções de curso. O SISU seleciona alunos em instituições públicas com base nas notas obtidas no Enem. Para ter acesso à lista de cursos e o cronograma, basta acessar o site do SISU. E mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio até agora. O prazo termina nesta sexta-feira, 15 de junho. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registram a maior procura. O exame é para estudantes que vão concluir o ensino médio em 2012. A taxa é de R$ 35,00. O Enem será nos dias 3 e 4 de novembro. A pesca amadora no Brasil vai ser regulamentada. A ideia é desenvolver a atividade e facilitar a vida do pescador. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país são cerca de 300 mil pescadores amadores registrados pelo Ministério. E quem explica para a gente o que muda com essas novas regras é Kelvin Lopes, coordenador de planejamento e ordenamento da pesca amadora. Quais são exatamente essas mudanças e como isso pode facilitar a vida para o pescador? Então, essas são duas Ienes, dois atos normativos. Um deles que estabelece as novas regras para o exercício da pesca amadora em todo o território nacional, que é uma instrução normativa interministerial e a outra é uma instrução normativa somente do Ministério da Pesca. A instrução normativa interministerial é feita entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. Que de inovações essa traz é o seguinte, primeiro de tudo é a equiparação da pesca amadora com a pesca esportiva. Então, hoje está equiparado às duas categorias de pesca. A outra inovação é no quesito da cota de captura. No ambiente estuarino, atualmente era de 15 quilos mais um exemplar. Hoje, a gente conseguiu estabelecer uma cota mais restritiva, no sentido de mais preservacionista mesmo, de 10 quilos mais um exemplar nos ambientes estuarinos. A outra grande inovação que ela traz é realmente prever estudos que fazem com que estabeleça tamanhos mínimos e tamanhos máximos para o abate do pescador amador. Então, essas basicamente são as inovações que a ENI, que é a Instrução Normativa Interministerial, traz. Agora, o que muda no registro geral da pesca? No registro geral da pesca, as inovações que a gente consegue autorizar o pescador amador. Atualmente, a gente consegue ver o pescador amador nas categorias A e B, desembarcada e embarcada. Antes dessa inovação, existiam três categorias, embarcado, desembarcado e subaquática. Essa, a gente está trazendo uma inovação onde o pescador amador ou é embarcado ou é desembarcado, ou faz uso de embarcação na pesca ou não. E também autoriza e cadastra os campeonatos de pesca esportiva, Brasil todo também. E traz ainda, como esses organizadores de competição da pesca, com pessoas jurídicas, não mais físicas, que nós estávamos tratando até então. Então, essas são as grandes inovações no tocante ao registro, entre outras também. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais sobre essas mudanças, basta acessar o site do Ministério da Pesca. Renata. Priscila, obrigada. Seis estados brasileiros conseguiram os melhores resultados nos inquéritos de homicídios sem solução, instaurados até dezembro de 2007. Foi um esforço concentrado de promotores, delegados, peritos e juízes que conseguiu denunciar à Justiça mais de 8 mil pessoas acusadas de homicídios. O relatório aponta que mais de 8 mil homicídios cometidos até 2007 foram denunciados e ainda vão ser julgados no tribunal do júri. Os números foram levantados de abril de 2011 a abril de 2012 por promotores, delegados, peritos e juízes de todos os estados e do Distrito Federal, coordenados pela Enasp, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Além das denúncias, esse trabalho resultou na finalização de 43 mil inquéritos. Os dados do relatório podem ajudar na elaboração de planos para enfrentar a violência. Com esse diagnóstico, aliado a tudo aquilo que já vínhamos planejando, teremos em breve a satisfação de estarmos podendo lutar junto com o Estado em busca de diminuirmos os homicídios. O relatório revelou ainda que no ranking da resolução de inquéritos, o Acre foi o que mais se destacou, com 100% dos inquéritos concluídos, seguido de Roraima, Piauí e Maranhão, cada um com mais de 97% das peças finalizadas. Já os estados com pior desempenho foram Minas Gerais, com apenas 3,24%, Goiás, 8,09% e Paraíba, com 8,83% dos inquéritos resolvidos. Para o ministro da Justiça, falta um sistema de centralização de informações para solucionar casos de delitos e acelerar processos de inquéritos, o que vai contribuir para reduzir a impunidade no país. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, e vai à sanção da presidência da República, o projeto que cria o SINESP, Sistema Nacional de Estatística e Informação em Segurança Pública. Os estados, dentro do mesmo padrão metodológico, terão o dever de repassar ao governo federal e ficar aberto e à disposição da sociedade brasileira as informações sobre delitos. O Estado, que não integrar com esse sistema, não receberá verbas de segurança pública do governo federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.